Fala rapaziada, boa tarde pra vocês tudo aí, boa tarde, boa noite, bom dia Olha o brinquedo aí, ó Tamo aqui mais uma vez aqui, ó Espera de asa branca, sentiu a diferença aí no vídeo, hein moçada? É, outro aparelho de telefone agora não está, se liga na qualidade do trem Ó Top demais, viu moçada, você tá doido Chumbin Slug, 30 grans, esse aí é só a caixinha do Titã É isso aí, não vai derrubar ali hoje, eu vou sair aqui pra fora Mostra aqui pra vocês Hoje tá eu e um companheiro Mais um companheiro, olha lá Tá caindo do rapaz lá, ó Acabamos de fazer Ele tá arrancando umas galhas ali pra dentro, viu Como é que tá aí pra trás, viu Os lagos aí E aí, você moçada, bora ver o que que dá aqui hoje, o que que vai render É cedo agora que é Se for no máximo agora 3 horas, 12 um pouquinho Ó, matando aí, top Ó o solzão aí, se acabando É nóis Rapaziada Semana que vem eu vou estar viajando Vou lá pro Maranhão Aí lá nós vamos fazer uns vídeos top também, viu Com a galera de lá, viu É isso aí Deixa o likezão, se inscreve no canal E é nóis, moçada Olha lá, ó Vai lá, rapaziada Dá um salve aí Olha lá, meu parceiro Vai lá pra tocar É de lá E é isso aí, moçada Tamo junto, é nóis Deixa o like Hoje nós vai Eu acho que eu vou subir ali Vou arrancar umas folhas daquela galha ali, véi Vou subir lá E vou despelar ele um pouco É isso aí, moçada Tamo junto É nóis Valeu A mão deu uma desinchada, moçada Como vocês estão vendo aí Tá meio roxa ainda Desinchou Também uns anti-inflamatórios lá Melhorou E aí então Resolvemos vir Dar uma aventurada aqui na No lago E é isso aí, moçada Tamo junto, é nóis Olha lá, onde é que nóis fica Ó Brinquedo ali, ó Cheia Olha lá, ó Cheia até o talo É isso aí, moçada Tamo junto É nóis Valeu Deixa o like Se inscreve no canal Vou lá Dispelar a árvore Olha aí, rapaziada A primeira já foi Pousou lá E eu busquei Pau Top Rapaziada Tem três aqui E tem duas Galas de baixo Quatro Taza branca Uma roxinha Pousa ali A mão não fecha não É encostada nessa carreira Gosta Gosta mal E lá Fala rapaziada Olha que eu tava Tava derrubando Aquela avezinha Lá Olha onde é que tem pomba Lá Deixei meu partido Lá Matando lá E vem aqui pra cima Soltam muito aqui, ó Olha lá Tão caiu que ele tá lá Tem pomba cantando aí, viu? Rapaziada Eu tô aqui Já derrubei um aqui também Já, viu, rapaziada Pousa aí em cima de mim Aqui, viu? Aqui é tipo uma varida, rapaziada Vai pra ali Aqui, ó Aí Uma morta aí Uma sacola cheia aqui Erei duas feias ali Viu, pagando Faz parte também, né? E eu vou até aqui Em outra garotinha Que tem aqui Tem a codona Cantando pra cá, ó É isso aí Que é a moita Não topa aí, ó Deixa o like, moçada Deixa o like Bora bater os 3 mil inscritos Tem, pagando Até agosto E nós temos que bater Os 3 mil inscritos Valeu Tamo junto Aí, rapaziada Que bonita A bichona A outra tá lá Na beirinha da água Bebendo água Que bonita, cara A bichona A bichona A bichona Tchau. É ou não é bonito? Apagado. Olha lá, rapaziada aí, ó. Fritozinho de hoje aí, ó. Tá tudo lá de cá, viu? Mas é fora dos que bateu, viu? A cara do companheiro ali, ó. Melou o sapato querendo pegar o pato. Zó grande demais, não pegou. É isso aí, moçada. Deixa o likezão, se inscreve no canal e... Aí, ó. Frito garantido. Olha o chama. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove pombinhas, rapaziada. Nove pombinhas, oito asa branca e uma roxinha aí, ó. Pronto. Frito garantido, hein? Deixa o likezão e se inscreve no canal, hein? Bora bater os três mil inscritos aí, moçada. Tamo junto. Valeu.